Fala moçada Made Mood, e aí tudo certo com vocês? Para quem não me conhece sou Paulo Carvalho, você tá aqui no canal Made Mood, onde a gente filma desde carro, picape e também a nova mascote, rapaz. Ó, para quem segue o canal aí há muito tempo aí, a gente tá tentando trocar de carro faz muito tempo, que a gente é assim né, na verdade não é trocar de carro, talvez você fala assim, ah mas ué, veio a F1000, veio a Pampo, é que a gente fala mascote 02, mascote 03, mascote 01 é a que realmente a gente usa aqui no dia a dia, que é o que a gente vai para evento, é o que a gente faz as correrias, sempre foi Assaveiro, que é essa que você tá vendo aqui. Para quem não sabe a gente fez aí né, o sorteio da nossa mascote 01 Assaveiro G5, e quem ganhou foi o Caio Severino lá de Pereira, São Paulo, próximo ali de Piracicava, tanto é que a gente vai fazer a entrega essa semana, vai ter o vídeo aí no canal, a gente estreando aí o nosso reboque né, a nossa carretinha. Fiquei muito feliz, ele também, rapaz do céu, ficou feliz demais, chorou, ai foi top, acho que aqui no YouTube também tá a live e lá no Instagram também, tem a live aí do sorteio, beleza? E também, para quem aí tá chegando agora, a nossa mascote 02, a F1000, também tá sendo sorteada, você quer participar? Tem aqui o link aqui embaixo das cotas aí, você adquire o número, que provavelmente ainda esse mês a gente já vai marcar a data, porque tá vendendo assim ó, beleza? Querendo ou não né, a F1000 muito top, muitos falam aí que a F1000 mais top, que o pessoal já viu desse ano, então tá sendo um carro bem destacado aí na Made Mood. Hoje galera, então vocês vão ver a nossa nova mascote 01, aquela que a gente vai correr, vai fazer muito projeto, é um carro que já tá praticamente pronto aos olhos de todo mundo, mas você sabe que a Made Mood é fuçada, então a gente vai mexer muito nela, beleza? Então com vocês, a nova mascote 01, rapaz, dá uma olhada, que caminhonete! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí moçada, gostou ou não gostou da Bruta? Rapaz, gigante né? Ela já tá calçadona, já tá alta, mas é igual eu falo, made mood cara, a gente vai mexer muito nela. Vocês acham que tá top? Imagina daqui a pouco. Igual quando a gente pegou a F1000, todo mundo elogiou, falou que eu era louco de tá mexendo. Hoje é uma das F1000 bem mais faladas aí no Brasil e muitas páginas gringas também postam ela. Moçada, é o seguinte, a gente tava com um projeto que era pra ser executado há muito tempo, a gente nunca achou uma plataforma legal pra fazer e hoje a gente achou um jeito de fazer e tá dando certo, que é o mood prime, tá? A galera sempre cobra pra tá postando mais vídeo e tal, não é que a gente tá tirando conteúdo, tá? Do Instagram, tirando conteúdo do YouTube, pra tá cobrando pra vocês verem. É que na verdade a gente não posta 90% do nosso dia a dia, porque querendo ou não, fica um pouco chato a gente ficar postando muito store, muitas coisas. Tem gente que gosta de ver só o básico, então a gente tem que separar quem gosta de ver o dia a dia, quem gosta de ver mais coisas, quem gosta de ver mais sobre caminhonetes, mais sobre detalhes. Então a gente quer separar essa galera, porque se a gente postar lá o dia a dia, fica chato. Tem gente que até para de seguir a página. Então o que a gente fez? A gente fez o mood prime. Aqui embaixo você vai ter o link também pra você assinar. Lá tem agora a opção de trimestre, você vai lá, assina a cada três meses, vai ter sorteio, tá? A gente tá vindo com a ideia muito top. Então você que tem interesse de ver o dia a dia, de ver como é as gravações, gravações de clipe, as modificações, também quer tirar dúvidas, entra nesse link aí da mood prime. Inclusive a gente tá com um grupo exclusivo só pra galera do mood prime, onde eu tô lá com meu WhatsApp pessoal, onde eu consigo dar um pouco mais de atenção e também tirar dúvida aí da galera, beleza? Então fica aí com o restante do vídeo e dá uma olhada aí na nossa primeira lavada que a gente deu na bruta, pra tirar aquela casca, tirar aquela sujeira pra ver o que realmente tem que fazer. Tem muito detalhe aí, bicho, tem vídeo, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.